Ela dividia no meio, cara, pra mim e pro meu irmão. Eu e meu irmão comia, minha mãe olhava, olhava a gente comendo. Eu me emociono quando eu falo isso. E a minha mãe, a minha mãe ficava com vontade de comer e não comia, irmão. Uma heroína. Desculpa, eu emocionava porque... Ah, mas é normal, né? Eu via, sabe o que é minha mãe deixar de comprar um sapato pra ela, pra comprar pra gente? E a minha mãe ter fome de comer um pão e ela cortar pra mim e pro meu irmão. Pra poupar a mãe do trabalho pesado, Josias foi pro sacrifício. Aos 12 anos, se tornou ajudante do pai. Nenhuma obra era grande demais, nenhum esforço era pesado demais, diante da vontade que Josias tinha de vencer. Eu pegava a carriola e eu transportava a carriola de um bairro pro outro. É...